Canal Talkback BR, aonde você encontrará a acessibilidade total. Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres, canal Talkback BR. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago uma dica muito bacana de como você adicionar comentários no YouTube no Android 9, utilizando o Talkback. Porque muitas pessoas estão enfrentando dificuldades para adicionar comentários no YouTube no Android 9, porque o botão de enviar não está sendo acessível, o Talkback não lê, o botão de enviar. Então, hoje eu trago uma dica aí muito bacana. Mas antes de irmos para a dica, eu já quero aproveitar e pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe este vídeo. Vamos deixar também na descrição do vídeo o contato de um dos ADMs do nosso grupo no WhatsApp, o grupo Talkback BR, beleza? Vamos deixar também o link de um canal parceiro, que é o canal Espaço do APK e Programa, com o nosso amigo Rai Gomes, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, nós vamos em configurações, estou aqui na minha gaveta de apps, vamos até configurações, ou configurar. Equipo. Configurar. Configurar. Procurar das configurações. Eu vou varrer até a opção de acessibilidade. Tela, plano de fundo. Armazenamento, segurança e local. Contas, platizar, acessibilidade, leitores de tela, exibis. Acessibilidade. Navegar para cima. Eu vou varrer aqui. Serviços transferidos por novo. Nova launcher, desativado. Selecionar para ouvir, desativado para o... Talkback, activado para converter texto em voz. Tamanho da fonte, maior. Tamanho da exibição, grande. Tela, G. Ampliação, ampliar com toque, conexão de cor. Ampliação, ampliar com toque triplo. Aqui. Ampliação, ampliar com toque triplo. Ampliação. Navegar para cima. Ampliar com toque triplo, activado. Aqui no meu caso, já está ativado. Se no seu telefone ainda não estiver ativado, o que vai acontecer? Vou clicar aqui. Ampliar com toque triplo. Navigar para cima. Ampliar. E aí você vai clicar no botão de ativar. E aí, para funcionar, você vai fazer da seguinte forma. Você vai dar os três toques, né? O toque triplo. E você vai fazer o gesto de ampliação, de zoom. O gesto de zoom. E a partir daí, já vai estar funcionando o seu gesto de ampliação. Por que que, primeiramente, eu tenho que ativar essa função? Porque vai fazer toda a diferença lá na minha diquinha, que eu vou passar para vocês. Agora, o que vai acontecer? Eu vou sair daqui e vou até o YouTube e vou pesquisar um vídeo. Beleza? Vamos lá. Bom, já estou aqui no YouTube, né? Fiz uma pesquisa, coloquei o nome do canal. Eu vou comentar aqui em um vídeo do canal. Vou abrir aqui o vídeo. O link do aplicativo vai estar. Vou pausar o vídeo e vou varrer até adicionar comentário. Adicionar um comentário. Vou digitar um comentário aqui. Muito bem. Olha só. Agora, eu vou tocar aqui para ler o que eu digitei. Editando, gostei do vídeo. Adicionar um comentário público. Editar opções disponível. O botão de enviar, ele fica acima do botão de digitação por voz. Tem a letra P aqui no teclado. Aí, acima, tem o botão de digitação por voz. E mais acima, tem o botão enviar. Só que quando a gente toca, olha o que acontece. Não fala, fica mudo. Então, vamos à diquinha. Vamos lá. Eu vou tocar aqui no campo de edição para ler mais uma vez. Editando, gostei do vídeo. Adicionar um comentário público. Editar opções disponível. Agora, eu vou até aqui na direção do botão acima do botão de digitação, que é onde fica o botão de enviar. E eu vou dar três toques, que é para ampliar. Fazer aquele gesto que nós ativamos lá nas configurações. Vamos lá. Ampliação em 500%. Quando o Talkback falar isso, ampliação por 500%, ou dependendo do tamanho que tiver a fonte no seu aparelho. Aí, o que vai acontecer? Fiz esse gesto de três toques. Mantenho o dedo na mesma direção e vou tocar na tela. Enviar comentário. Enviar comentário. E aí, o que eu vou fazer agora? Dar os três toques, que é o comando normal do Talkback. E o comentário foi adicionado. Então, diquinha muito fácil, muito legal, né? Bom, galera, é isso. Espero que você goste desse vídeo. Peço mais uma vez a você que se inscreva no canal. Ative o sininho para as notificações. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo. E visite o nosso canal. Assiste a todos os vídeos. Tem muitos vídeos, vídeos tutoriais que eu tenho certeza que vão te ajudar de alguma forma. Beleza? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.